vamos fazer a leitura da palavra de deus você veio para ouvir a voz do senhor você veio para receber de deus nesta hora então já chega declarando fala porque teu servo ouve fala porque tua serva ouve senhor e eu sei que deus ele vai falar contigo neste exato momento ele vai falar com você olha o que diz a palavra de deus lá no salmo de número 74 versículo de número 15 salmo 74 verso 15 assim diz a palavra do senhor para o meu e para o teu coração recebe fendeste a fonte e o ribeiro secaste os rios impetuosos eu quero que você entenda que o salmista ele estava tendo uma conversa com deus queridos e nós vamos entender que o cenário em que o salmista estava não era um dos melhores não é um cenário de dores de perda de situações verdadeiramente humilhantes e ele vai conversar com o senhor nesta hora ele vai falar com deus e ele vai colocar todos os seus questionamentos todas as suas dúvidas diante do papai só lhe falar uma coisa que nem todos os nossos dias serão maravilhosíssimos nem todos os nossos dias nós estaremos com as forças completamente renovadas nem sempre a gente vai estar com o nosso ânimo revigorado mas independente de como nós venhamos a estar uma coisa é certa nós temos que ir para a presença de deus nós temos que estar diante do senhor sabe porquê porque na alegria ou nas dores ou na tristeza ou em todos os momentos nós temos que nos lançar na presença do papai é eu não sei como você está aí talvez você está dizendo missionário meu dia está sendo maravilhoso estou regozijante eu estou feliz estou alegre estou satisfeito amém mas também você pode estar dizendo missionário eu sou o coração entretecido machucado magoado estou me sentindo muito mal neste momento então eu tenho uma palavra para você independente de como você está se lança na presença de deus conta para ele o que está acontecendo conta para ele como está a tua alma se está feliz diga senhor estou feliz obrigado pela vitória obrigado por isso obrigado por aquilo mas se está entristecido conta para ele deus eu tô muito 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 triste eu estou muito chateado eu estou muito frustrado eu estou muito decepcionado porque o que eu queria não aconteceu porque as coisas não está do jeito que eu quero conta para ele não é murmuração não é oração sincera é dizer o que está lá no profundo da tua alma eu vejo o salmista começando esse salmo ele tendo essa conversa sincera com deus e perguntando deus porque isso porque aqui porque as coisas estão assim ele vai conversar com o senhor mas vai chegar uma hora que o tom do salmista vai mudar é vai ter uma hora que você pensa que está mudando de de voz de pessoa porque a narrativa começa de uma maneira porque tá assim a complicado e vai como e vai falando e vai colocando para fora e vai se lançando na presença de deus aí chega uma hora querido que o salmista abre a boca e você pensa que é outra pessoa que tomou a voz mas não é a mesma pessoa sabe porque a oração renova é a oração renova a oração faz brotar em nós fontes você tá entendendo a oração nos renova e às vezes a gente não tá precisando de muita coisa a gente tá precisando de oração até a gente tá precisando trancar a porta do quarto dobrar o joelho e chorar para deus a ver a gente tá precisando e por particular e contar tudo que tá acontecendo para deus às vezes a gente só está precisando ter um tempo secreto com deus você tá entendendo olha aqui vai ter um momento que o salmista ele vai estar falando e tal mas quando chega em um determinado ponto ele vai dizer todavia deus é o meu rei desde a antiguidade operando a salvação no meio da terra aí ele vai começar a exaltar o senhor ele vai começar a mudar o tom ele vai começar a falar diferente ele vai começar a se posicionar diferente oração é como se algo dentro dele tivesse mudado e uma coisa interessante que ele vai dizer que ele vai começar a dizer senhor tu fendeste a fonte e o ribeiro e secaste os rios impetuosos sabe o que ele tá dizendo o senhor é tu que abre fende o senhor abre a fonte as fontes e o ribeiro e os rios impetuosos o senhor seca você tá entendendo olha aqui ele tá dizendo assim senhor o senhor é aquele que abre fontes abre ribeiros faz jorrar é mas aquele rio impetuoso o senhor seca é se ele falar uma coisa deus ele contempla todas as coisas e ele está no controle de tudo aqui o salmista ele está falando algo e nós vamos entender que a conotação que ele tá querendo trazer é o senhor abençoa quem o senhor quer abrir a fonte e faz correr o rio ainda que não ainda que não sei ainda que seja algo singelo sabe que não chame atenção que ainda que muitos não percebam mas é o senhor que tá fazendo aquilo e o rio impetuoso aquele aquele rio sabe aquele rio movimentado aquele rio a a a afrontou o senhor vai lá e seca é assim que deus faz deus abre fontes deus abençoa a o pequeno e o que pensa que é muito grande que é muito forte que é muito intrépito deus vai lá ó e seca você tá entendendo papai tá vendo essa situação ele tá vendo tudo ele tá dizendo assim vai contando pra ele que ele tá te renovando e você vai entender que quem abre a fonte é o senhor e quem seca os rios impetuosos os rios violentos olha aqui os rios os rios intrépito sabe quem seca esses rios é o senhor é o senhor é aquele que levanta o pequeno e abate o exaltado é o senhor é que faz ele que faz e eu quero profetizar que você vai ver fontes deus abençoa e sendo abertas ainda que de uma maneira muito singela onde poucos percebam de poucos reconheçam de poucos valoriza é deus que faz e eu profetizo que você vai contemplar essa fonte sendo aberta você vai ver deus pendendo rios ribeiros e fontes aí neste lugar e você vai dizer esse é o meu deus que muda o cenário esse é o meu deus que eleva um abate o outro exalta um olha aqui quebra o outro é deus faz assim queridos deus faz do jeito que ele quer deus muda o cenário por completo deus tá falando pra pessoas aqui na história descansa o teu coração que eu tô mudando o teu cenário eu tô abrindo fontes aí eu tô abrindo ribeiros aí e o rio impetuoso eu tô secando aquilo 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 olha que tem se achado grande demais aquilo que tem sido impetuoso demais sabe aquilo que tem sido verdadeiramente algo algo que tem que tem se achado forte o senhor tá secando e o senhor tá dizendo a fonte e o ribeiro está sendo aberto aquieta o teu coração vai pra presença de deus em oração porque o teu cenário vai mudar vai começar essa mudança de dentro você vai ver fonte sendo aberta dentro de você você vai ver o senhor fazendo correr rios ribeiros da tua vida você olha aqui a mudança vai começar dentro quando a vitória chegar tu não vai se alegrar quando ela chegar você já vai estar alegre pra receber quando a coisa começar a acontecer você já vai estar estruturado pra usufruir porque deus tá dizendo estão mudando dentro porque o que está chegando pra tua mão do lado de fora é grande é tremendo é vitória maravilhosíssima pra tua vida então em nome de jesus levanta tua cabeça e recebe essa fonte sendo aberta agora você vai abrir a boca e vai dizer deus me deu fontes deus me deu fontes deus me deu fontes em nome de jesus se você crê toma posse recebe confirma aí nos comentários com teu amém